Será que já é tarde? Ou ainda tem tempo pra me escutar? Eu ouvi falar Senti saudade mesmo tentando negar Na calada da noite ela manda mensagem Eu deu na queira não me trombar Tá vivendo com o traque na flor da idade Quem tá vivendo só quer gastar Hoje a noite eu vou patrocinar Sua bebida cara pra lindar Joga pros coióticos te abrisar Pura malícia Jogando a bunda me hipnotiza Vida, promete que hoje vai ser minha Tô furado de ódio das balas E ela cheia de maldade Pura malícia Jogando a bunda me hipnotiza Vida, promete que hoje vai ser minha Tô furado de ódio das balas E ela cheia de maldade Pura malícia Jogando a bunda me hipnotiza 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 Na calada da noite ela manda mensagem Na calada da noite ela manda mensagem Eu tô na queira não me trombar Tá vivendo com o traque na flor da idade Quem tá vivendo só quer gastar Hoje a noite eu vou patrocinar Sua bebida cara pra lindar Joga pros coióticos te abrisar Pura malícia Jogando a bunda me hipnotiza Vida, promete que hoje vai ser minha Tô furado de ódio das balas E ela cheia de maldade Pura malícia Jogando a bunda me hipnotiza Vida, promete que hoje vai ser minha Tô furado de ódio das balas E ela cheia de maldade Pura malícia Jogando a bunda me hipnotiza Dilingue Jogando a bunda me hipnotiza Jogando a bunda me hipnotiza Umaura que a bunda me hipnotiza Obrigado.